A presidenta Dilma Rousseff, em conjunto com outros ministros, comigo, o ministro Gilberto Carvalho, ministro Padilha, ministro Tereza Campelo e a presidenta da FUNAI, teve uma reunião com representantes dos povos indígenas. Eu posso dizer a vocês que foi uma reunião extremamente produtiva, na linha em que os representantes dos povos indígenas apresentaram reivindicações de diversas naturezas, reivindicações de que sejam sempre ouvidos em relação a políticas que o governo traça para a área, reivindicações do plano da demarcação de terras, na área da saúde, na área da educação, na área do fortalecimento da própria FUNAI e a presidenta ouviu com bastante sensibilidade as reivindicações dos povos indígenas e algumas questões muito importantes foram tiradas. A primeira delas, a criação de uma mesa de negociação para todas essas reivindicações. esta mesa, segundo o acertado, se reunirá no começo de agosto, justamente para que nós possamos aprofundar as questões, verificarmos onde existem as convergências e onde elas podem ser obtidas, exatamente na linha de nós buscarmos aperfeiçoar as políticas que nós temos em relação aos povos indígenas. A presidenta também deixou claro que em nenhum momento pretende esvaziar a FUNAI ou a CESAI, o órgão do Ministério da Saúde que cuida da saúde indígena, mas ao contrário, fortalecer estes órgãos justamente para que possam desempenhar melhor o seu papel. Então, portanto, eu acredito que foi uma reunião em que o governo pôde ouvir, em que os representantes dos povos indígenas puderam se manifestar e houve, de lado a lado, um desejo muito significativo de que esse diálogo continue e continue de forma permanente. É isso. Ministro, as demarcações de terra, elas estão suspensas? Veja, houve uma solicitação de governadores e também para que nós tivéssemos uma situação onde houvesse uma oitiva de órgãos diferentes para subsidiar o processo de demarcação e, evidentemente, a partir dessa oitiva, em se comprovando essa necessidade, se suspendesse para reavaliação aos processos. O que existe nesse momento não é uma suspensão das demarcações. O que existe é uma decisão nossa de ouvir estes órgãos para dar mais subsídios à FUNAI na perspectiva da demarcação. Por que isso? Nós temos tido muitas judicializações nos processos de demarcação. Isso faz com que vários processos se arrastem por décadas, aumentando a tensão e aumentando o conflito. Então, o que estamos fazendo? Além de pensar essa oitiva de outros órgãos, que não são órgãos que vão fazer laudos ou manifestações antropológicas, não é isso, mas vão fornecer dados, referências para que se possa analisar a demarcação com mais precisão, nós estamos estudando maneiras e formas, isto foi dito pela presidenta Dilma Rousseff aos representantes dos povos indígenas, que visem aperfeiçoar este processo para evitar judicializações. Ou seja, a demarcação de terra indígena está estabelecida na Constituição Federal, cabe ao Poder Executivo tomar as iniciativas necessárias para essa demarcação, mas é muito importante que nós aperfeiçoemos este processo para evitar judicializações e buscar o mais possível a composição de conflitos. Quando a composição de conflitos acontece na fase adequada do procedimento, sem sombra de dúvida, a paz reina e os próprios direitos dos povos indígenas podem ser melhor assegurados. Ministro, então o governo se posiciona. Não, não é isso, se você pegar o próprio decreto que disciplina a matéria, que é um decreto que é muito anterior ao nosso próprio governo, ele prevê a possibilidade de que outros órgãos sejam ouvidos. O que nós queremos agora é criar um procedimento para que estes dados que existem colocados em outros órgãos da administração possam ser encaminhados, mas é evidente que o protagonismo é da FUNAI, é a FUNAI quem inicia o processo de demarcação, é ela quem faz o laudo antropológico. Agora, quanto mais dados, melhor. Inclusive, quanto mais se aperfeiçoar o direito de defesa no processo de demarcação, melhor. É nessa perspectiva que nós estamos trabalhando o aperfeiçoamento do processo de demarcação. E uma coisa muito importante, o decreto que trata da demarcação não será alterado. O que haverá, e nós estamos discutindo, é uma portaria do Ministério da Justiça que busque garantir, primeiro, que sejam ouvidos outros órgãos, primeiro, que se aperfeiçoe a instrução do processo de demarcação. E, segundo, que nós, ainda na fase antes da decisão do Ministro da Justiça, possamos ter uma perspectiva de conciliação e de diminuição de conflitos na hora em que esta portaria baixar. Hoje, o que acontece? Hoje, nós temos o processo correndo com sua instrução, com a decisão do Ministério da Justiça, e na hora em que você vai baixar o decreto de homologação, é que outros órgãos são ouvidos. Só que aí já foi firmada a portaria do Ministério da Justiça. A nossa ideia é fazermos uma instrução mais robusta, nesta fase do Ministério da Justiça, garantindo o protagonismo da FUNAI e, ao mesmo tempo, fazendo com que, neste momento, se possa ter um diálogo, uma tentativa de conciliação nessa situação demarcatória que acontece no momento em que o Ministro da Justiça baixa a portaria. É isso. Ninguém vai deixar de cumprir a Constituição, ninguém vai tirar o protagonismo da FUNAI, ninguém vai mexer sequer no decreto que cuida da demarcação. O que você vai fazer é uma portaria que permita, não só uma dimensão mais transparente para o processo, mas busque garantir menos litígios e, portanto, menos judicialização para que o direito de todos seja respeitado. Ministro, ministro, por favor, ministro, em relação a essa proposta de mudança no trâmite e de incluir outros órgãos, isso vai ser discutido na mesa de negociação? Se vocês têm um prazo para apresentar, uma segunda pergunta. Se o governo tem uma posição em relação ao PLP 227, cujo requerimento de urgência, não sei se já foi aprovado ou pode ser aprovado hoje. Traz para diante. O PLP 227, ele trata da regulamentação do artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal. E é uma proposta que vem de parlamentares, que vem da Câmara. O Executivo tem discutido também esta proposta de regulamentação do artigo 231, parágrafo 6º. E nós temos alguns pontos de divergência em relação à proposta que tramita na Câmara. Então, qual é o objetivo? Segundo eu fui informado, hoje foi aprovada a urgência do projeto. Mas nós vamos nos reunir com os parlamentares para apresentar as nossas divergências, para verificar se é possível um texto que atenda a tudo aquilo que nós achamos necessário, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista do mérito. Nós temos muitas críticas ao texto da forma que ele foi apresentado no Congresso. Nós queremos evoluir para algo que efetivamente expresse a melhor regulamentação possível do artigo 231, parágrafo 6º, respeitando a Constituição e, ao mesmo tempo, garantindo eficácia nesse dispositivo. Ministro. Qual é? Se a proposta de mudança vai ser discutida... A posição da presença foi muito clara na linha de que essas propostas de alteração serão objeto de uma ampla discussão. Claro, então nós vamos estar discutindo essas propostas de regulamentação em conjunto com as lideranças dos povos indígenas. Veja, nós vamos concluir primeiro esta fase do Executivo. Se for necessário que nós façamos agora, nós reuniremos esta mesa e conversaremos com os povos indígenas. Ministro, o senhor falou que não vai ser alterado o decreto que regulamenta a demarcação. Não, eu não entendi. O senhor disse que o decreto não vai ser alterado. Então, quando sai essa portaria do Ministério regulamentando essa oitiva a outros órgãos? Desculpa, olha, o som está péssimo ou o meu ouvido está ruim? Eu não entendi. Quando sai, então, a portaria do Ministério? Veja, nós estamos em conjunto discutindo com a Casa Civil, com a Secretaria-Geral da Presidência, a FUNAI, a melhor forma dessa portaria. A hora que ela ficar concluída, nós vamos chamar os representantes dos povos indígenas e vamos dialogar sobre isso. Eu não vou dar um prazo agora, porque nós temos que, antes de terminar, a visão do próprio governo em relação a isso. Oi? São várias. Veja, eu não tenho aqui como precisar todas. O que eu posso dizer... Não, veja, o artigo 231, parágrafo 6 da Constituição Federal, ele está justamente dentro do dispositivo que diz que pertence à União as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. E o parágrafo 6, ele diz que os títulos que foram otorgados relativamente à propriedade, posse e ocupação dessas terras, eles são considerados nulos de pleno direito, ressalvados casos de interesse nacional nos termos de uma lei complementar. Essa lei complementar nunca foi editada. Então, o que nós estamos discutindo é qual é a lei complementar mais adequada para este caso. No projeto da Câmara, nós estamos debatendo tecnicamente, inclusive eu próprio criei um grupo no Ministério da Justiça que pudesse dialogar com os parlamentares. Fizemos algumas observações do ponto de vista constitucional, da própria proposta apresentada, algumas questões de mérito, mas o nosso desejo é que nós possamos chegar a um texto que atenda não só à exigência de cumprimento da Constituição, mas também aquilo que melhor pode ser estabelecido para garantir de todos os direitos que estão envolvidos nas remarcações, seja os direitos dos povos indígenas, seja os direitos daquelas pessoas que são proprietárias ou que ocupam terras, mediante títulos que foram otorgados nessas terras. Ministro, a Cátia Abreu disse aqui... Hoje de manhã a Cátia Abreu disse que se por acaso o Ministério da Justiça tivesse sido mais incisivo, a violência poderia não acontecer. E também... Se tivesse sido mais incisivo... As violências que vêm ocorrendo não aconteceriam. E também que as demarcações são feitas sem um planejamento devido. Existe um planejamento para as demarcações e também em relação à declaração da Cátia Abreu, por favor. Veja, eu respeito imensamente as críticas da senadora Cátia Abreu, e evidentemente ela tem todo o direito de se manifestar. O que eu posso afirmar é o seguinte, a demarcação é determinada pela Constituição Federal. Inclusive, a própria Constituição previa que todas as demarcações deveriam ser concluídas no prazo de cinco anos, contado de 5 de outubro de 1988, data de entrada em vigor da Constituição. Isso não foi feito exatamente pela complexidade do problema. Muitas das demarcações estão judicializadas, estão suspensas. Como é que o Ministério da Justiça pode prosseguir uma demarcação se há uma ordem judicial para que não se prossegue? E isso o conflito vai colocado. Ou seja, eu não tenho uma vara de condão para resolver problemas que, evidentemente, não são meus. Exclusivamente. Claro. Por quê? Porque tem uma decisão judicial que me impede de prosseguir. Há outros casos em que a demarcação tem impugnações administrativas. E que se discute se o laudo está ou não. E eu preciso aperfeiçoar isso. Há outros casos que têm grande potencialidade de conflito. E nós temos que administrar isso. Então, sinceramente, você faz o que pode nos limites que estão dados. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Se há uma liminar, eu não posso prosseguir a demarcação. Se existe um conflito, eu tenho que melhor administrar esse conflito para que eu possa demarcar. Se eu tenho uma impugnação administrativa, eu tenho que examinar o que foi impugnado até por direito daquele que impugnou. Então, eu garanto que não só agora, mas o Ministério da Justiça tem feito o que pode para demarcar as terras, respeitando direitos, seja dos índios, seja de outras pessoas que têm interesses envolvidos. Agora, é um problema extremamente conflituoso, nós estamos deixando de terras com as vidas das pessoas. Muitas vezes, nesses casos, você tem interesses legítimos de lado a lado. E aí você tem que administrar isso. E com um detalhe, quanto mais tempo passa, as demarcações mais fáceis, as que não foram judicializadas, as que têm menos conflito, são feitas. Quais são as que ficam, depois de tantos anos de entrada em vigor da Constituição, as mais conflituosas? Aquela que tem demandas judiciais, que tem impugnações administrativas. Então, não é uma questão exclusivamente do Ministério da Justiça, ou que se possa imputar a uma falta de vontade política para resolver um problema. Aliás, se eu pudesse, tivesse no meu poder resolver todo esse problema, eu garanto que eu já teria feito. Infelizmente, existem questões objetivas que nós não podemos ignorar, sejam ordens judiciais, sejam conflitos, e nós temos que ter sensibilidade para garantir a Constituição e garantir os direitos de todos, sem que cometamos abusos ou que hajamos com parcialidade, seja para um lado, seja para outro. O senhor considera que a situação que o senhor falou é responsável pelo governo da presidenta Dilma ter o menor índice de terras demarcadas desde a rede de democraciação? Claro, é isso. Porque, no fundo, é muito fácil você demarcar terras onde você não tem ocupações ou que você não tem áreas urbanas. Isto foi sendo demarcado ao longo dos tempos. Quando você vai diminuindo o universo de demarcações, o que fica ao longo desse tempo? Ações judicializadas, ações que eu não posso tocar. Muitas estão no Supremo Tribunal Federal. Muitas, inclusive, se esperam uma decisão da demarcação da Raposa Serra do Sol. E os próprios magistrados dizem isso, que esperam a decisão da Raposa Serra do Sol para ter um parâmetro para a sua decisão jurisprudencial. Então, é tudo um conjunto de situações. É óbvio que, quanto mais você demarca as terras fáceis de ser marcadas, ficam aquelas em que há mais conflito, em que há judicialização, em que há paralisação do processo, em que há impugnações administrativas. E é por isso que, naturalmente, através dos tempos, você vai tendo obstáculos para a demarcação. Alguns, inclusive, de natureza judicial. Ministro, depois dos caminhoneiros... Essa é uma das questões que está discutindo na regulamentação da Constituição do parágrafo 6º, artigo 231. Ministro, depois dos caminhoneiros, agora são os principais centrais sindicais do país que preparam uma grande paralisação geral amanhã. Depois de tantos problemas que a gente enfrentou nas rodovias, a advocacia geral do anelotento que garante o trânsito, o governo está preocupado que o país pare amanhã? Veja, é absolutamente legítimo que os brasileiros, que as organizações sindicais, que as entidades se manifestem. Então, isso é garantido pela Constituição e, evidentemente, é legítimo que as reivindicações sejam apresentadas e colocadas de público. Nós vivemos uma democracia e o direito à manifestação é garantido pela própria Constituição. Veja, nós, os ministros, eu quase toda semana recebo muitas vezes os indígenas, o ministro Gilberto Carvalho, nós recebemos. É claro que a agenda da Presidência da República tem de todo um conjunto de situações. Então, nesse momento, houve a oportunidade e nós conseguimos realizar esta importante reunião com os povos indígenas. Veja, o grupo de trabalho irá se reunir, aliás, eu estou atrasado, inclusive, para a reunião. Nós vamos reunir, não, 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 isso é o Ministério da Justiça, nós vamos reunir hoje um trabalho essencialmente técnico para dar subsídio às posições que o governo brasileiro irá apresentar. Eu, obviamente, não devo e nem posso falar sobre a manifestação que ainda está sendo estudada a partir, inclusive, desta avaliação técnica deste grupo. De acordo? Obrigado. 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 Obrigado.